Bom, se você acabou de comprar um notebook gamer, ou às vezes você já tem um notebook gamer faz um tempo, nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores e baratos acessórios que você precisa ter pro seu notebook gamer, ou às vezes até mesmo pro seu notebook normal, nem precisa ser um notebook gamer. Eu vou te mostrar os acessórios que sinceramente não podem faltar na minha bolsa, que eu levo junto com meus notebooks. E cara, olha só, tem produto aqui desde os mais ou menos 30 reais, até produto um pouco mais caro, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Então já curte esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo qual que é o seu notebook, qual notebook você utiliza, e se você se interessar, o link de tudo que eu for falar vai estar aqui na descrição. Mas sem enrolação, vamos começar com esse cara aqui, que chegou pra mim hoje, porque eu comprei ontem, eu já tenho outros dois disso daqui, e eu resolvi comprar mais um, porque é sempre bom ter mais, até porque às vezes eu deixo um aqui no meu estúdio, outro em casa, e outro fica na minha bolsa. Isso aqui é um fone de ouvido que você vai gostar muito de usar no seu computador, porque primeiro, eu comprei ele no Mercado Livre e paguei 70 reais, mas dá pra você também comprar no AliExpress, no AliExpress ele sai 50 reais, mas sinceramente, compra logo no Mercado Livre, que já chega rápido na sua casa, o meu levou um dia pra chegar. Esse daqui é o KZ-EDX Pro, já tem vídeo completo, review dele aqui no canal, e é um fone de ouvido incrível, porque é um fone de ouvido profissional, que serve tanto pra você ouvir músicas, ver vídeos e filmes no seu notebook, mas principalmente também pra você jogar jogos, porque ele é extremamente preciso. Vou abrir ele aqui pra vocês, como eu falei, eu já tenho outros dois desse EDX Pro aqui, eu comprei mais um, pra poder gravar desde o zero, abrindo pra vocês, e também pra poder ter já um em cada lugar, pra não perder. Mas olha só, abrindo aqui a caixinha, a gente tem os dois fones aqui, e olha que fone legal, por quê? Percebe só, ele é separado do cabo, então aqui nós temos os dois fones, e quando a gente abre aqui embaixo, aqui embaixo eu tenho o cabo, e ainda vem as borrachinhas extras aqui dentro, porque ele é um fone de borrachinha, então vem as borrachinhas extras pra você encaixar perfeitamente na sua orelha. Mas o que importa é isso daqui, olha, o cabo. Porque quando a gente abre, você vai ver que o cabo é separado. Por que o cabo é separado? Porque se algum dia você acabar, por algum motivo, quebrando esse cabo, você não precisa comprar outro fone, é só você pegar e comprar outro cabo e ligar aqui nesse fone. Então olha só que legal, eu tenho aqui o cabo, simplesmente venho aqui e coloco o meu fone desse jeito aqui, olha só. Liguei o fone, pronto. O fone tá ligado, pronto pra uso, tá vendo? Então olha só que legal, eu venho aqui e encaixo no meu ouvido dessa forma, olha só. Encaixei, pronto. Já tá pronto pra uso e não cai, tá vendo? Olha só que legal, não cai. Esse é um fone de ouvido que tem esse tipo de entrada aqui, olha. É a entrada P3. Serve tanto pra você conectar no seu computador, no seu notebook, e até mesmo no seu celular, tem gente que tem celular que tem entrada pra fone de ouvido. Isso aqui funciona muito bem. E aí olha só como é simples, eu tenho aqui um Acer Nitro 5, tá? Que eu já gravei muitos vídeos pra vocês, aposto que muitos de vocês que estão me vendo tem um Acer Nitro 5. Eu simplesmente vou vir aqui, olha, na entrada de fone de ouvido aqui do Acer, vou conectar aqui, olha só que legal, conectei aqui e pronto. Já tá funcionando. Eu já consigo não só jogar, ver vídeos, ver filmes e muito mais. E olha só que legal, essa versão que eu peguei, ele tem até aqui, ó, essa partezinha, tá vendo? Você tem a opção de comprar ele com esse negocinho ou sem. É 5 reais de diferença. Isso aqui é um microfone. É um microfonezinho bem ruim, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, é um microfonezinho ruim, mas que pelo menos salva em algumas situações. Então, se você quiser, você pode comprar essa versão que tem esse fonezinho de ouvido já, que tem esse microfone, perdão, né? Já tem esse microfone, é um microfone meio ruimzinho, mas pelo menos tem microfone. Ou você pode comprar logo a versão sem microfone. Mas o fone em si, a qualidade de áudio é fantástica. Na hora que você tá jogando, por exemplo, o CS com ele, ou qualquer jogo de tiro, você consegue ouvir exatamente da onde vem o passo do inimigo, você consegue ouvir da onde tá vindo o som. Na hora de ouvir uma música, de ver um vídeo, de assistir um filme, é simplesmente fantástico. Sem contar que caso você seja homem, ainda dá a vantagem de você não ficar calvo, né? Porque não tem o Rec 7 pegando aqui na sua cabeça. Eu já uso esse fone, vai fazer dois anos. Como eu falei, já tem até vídeo completo dele no canal. É uma das melhores coisas que você pode ter no seu notebook, sem sombra de dúvidas. E bom, agora eu vou gravar um áudio com esse microfone dele, pra vocês verem mais ou menos como que é a qualidade de áudio dele. Não é muito bom o microfone, mas pra vídeo chamado, ou então pra você estar numa call no Discord, até que é boa. Então, ó, a partir de agora, esse aqui é o áudio que vocês estão me ouvindo com esse microfone aqui. Realmente, a diferença pro meu microfone profissional que eu tô usando pra gravar esse vídeo, provavelmente é muito grande. Mas, pode ver que, bom, dá pra usar no Discord com certeza. Outra coisa legal que eu também comprei no Mercado Livre é isso daqui. Isso aqui é um suporte pra notebook, eu paguei 30 reais. O link vai estar aqui na descrição. E olha só que legal. Já veio desse jeitinho aqui, ele vem até com uma capinha, olha só. Isso aqui faz muita diferença. Se você tem, principalmente, qualquer notebook que você tenha, isso aqui é muito legal. Mas se você tem um notebook gamer, por exemplo, o Acer Nitro 5 que eu vou testar aqui, eles precisam estar levantados pra ter um desempenho máximo. Isso aqui faz com que o seu notebook fique muito mais frio. É realmente muito bom. Olha só, ele é todo de metal, basicamente assim, olha. Ele vem todo fechado, então você vai abrir ele desse jeito, vai levantar e vai escolher o nível que você quer aqui encaixar o seu notebook. Pode deixar ele mais levantado, mais abaixado. Vou encaixar dessa forma. Então, olha só, tá desse jeito, todo de metal, então é bem resistente. Simplesmente eu venho aqui, olha, com o notebook, coloquei, pronto. Olha só que legal. Então aqui eu consigo, por exemplo, conectar aqui um outro teclado, um outro mouse, já tenho aqui um setup pro meu notebook. Olha só que bacana. E até mesmo pra você mexer. E como eu falei, isso daqui, além de ser muito barato, meu, 30 reais, é de metal, é bem resistente e você ainda pode escolher o nível. Se você quiser, você pode deixar o seu notebook um pouquinho mais baixo. Então eu vou encaixar aqui agora, olha, no último nível. Só pra deixar o notebook um pouquinho levantado. Meu, muito legal. E isso faz muita diferença, tá? O notebook, ele sempre entra o ar pela parte de baixo. Então quando você levanta o seu notebook dessa forma, ele vai ficar muito mais frio. Às vezes você nem precisa daquelas bases ventiladas. Às vezes uma base dessa, de 30 reais, já é o suficiente e já salva a sua vida. Muito top. Um outro acessório que você com certeza precisa é isso daqui. Uma Power Bank. Eu vou deixar a recomendação dessa aqui que eu comprei, de 65 watts, mas vou deixar também aqui na descrição uma outra de mais ou menos 100 watts, que é ainda melhor e tá com preço melhor também. Você vai pagar em torno de mais ou menos 200 reais em uma Power Bank como essa, no AliExpress, foi aonde eu comprei. E por que você precisa disso? Porque hoje em dia os notebooks, quase todos, já tem uma USB-C aqui, olha, que você pode carregar. Então eu posso vir aqui, olha só, com a minha Power Bank, conectei aqui no USB, venho aqui, conecto no USB tipo C do notebook e se você vir aqui na parte da frente, olha só que legal. E aí, olha só que legal. Ela já tá carregando o meu notebook. Vai ficar aqui, no caso do Acer Nitro 5, por ser um computador bem potente, ele fica esse aviso dizendo que o carregador não é tão potente, mas pode carregar tranquilo. Então já tá carregando, às vezes você tá fora de casa, tá em outro lugar, meu, dá pra carregar o notebook tranquilo, isso é muito bom. Realmente, uma Power Bank dessa salva muito e eu, inclusive, já fui viajar pra bastante lugares com o meu notebook e sempre levei uma dessa, porque às vezes eu tô no avião, no ônibus, na rua, eu consigo conectar e pelo menos carregar o meu notebook. Então é um ótimo acessório pra você ter. Agora, um outro acessório que você precisa ter no seu notebook, e principalmente se ele for gamer, é um controle. Esse daqui é o Mechanic G5 Pro. É a melhor opção de controle que você tem hoje no Brasil e fora do Brasil também. Eu comprei esse aqui no AliExpress, paguei em torno de R$150,00, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, esse controle tá até mais barato. Ele é lindo demais, todo transparente e muito bonito. Tem RGB, tem software pra você programar. Todos os botões deles são botões mecânicos, então não dão defeito fácil. Os analógicos têm a tecnologia How Effect, pra você também não ter problema de drift. Ele é todo programável, tem botões extras na parte de trás, e é simplesmente você pegar um adaptador, que já vem junto com ele, esse adaptadorzinho aqui vem dentro da caixa, conectar aqui no seu computador, conectou no seu notebook, e pronto, ele já tá funcionando. Você consegue ligar ele na Steam, jogar qualquer jogo da Steam, qualquer jogo da Epic Games, qualquer jogo do Game Pass. Perfeito! Se você tem um notebook, na minha opinião, você precisa andar com um desse daqui. Isso aqui é bom demais. Agora, os últimos três acessórios que você precisa. Primeiro, um mouse e um mousepad. Eu vou deixar essa recomendação aqui, que eu já fiz pra vocês. Esse aqui é um mousepad que eu uso na minha bolsa, pra eu levar pra todo lugar com o meu notebook. É o Razer Goliatus, tá? Mas existe também uma versão da Logitech desse mousepad. Eu comprei na Amazon, paguei R$50, o link dele vai estar aqui na descrição. E sempre levo junto isso daqui. Uma capinha pra mouse, olha só, que eu comprei no AliExpress. Foi R$30, assim você pode colocar o seu mouse aqui dentro, e tacar o seu mouse na sua bolsa sem medo de quebrar. Essa capinha, dentro dela, tá o meu mouse que eu uso junto com o notebook na hora que eu vou levar pra todo lugar, que é o melhor mouse e custo-benefício que existe hoje, o AM800 Pro. É um mouse muito top, com os melhores switches, é um mouse gamer, melhor sensor do mercado, e custa na faixa dos R$180, o link dele vai estar aqui na descrição. Então, ó, onde eu for, eu já tenho aqui o meu mousepad com o meu mouse, pronto pra jogar, pronto pra trabalhar, pra fazer tudo. E na hora que eu quiser ir embora, na hora que eu quiser guardar, simplesmente coloco aqui o mouse, olha, na capinha, fecho. Ó, capinha dura, cara. Leva pra qualquer lugar. O mousepad também é feito pra você dobrar, então eu posso dobrar, posso amassar, e tá pronto pra levar pra todo lugar. E aonde eu coloco tudo isso? Nessa bichona aqui, cara. Simplesmente na bolsa mais top que eu já comprei do AliExpress. Essa aqui é a Banguia, o nome da marca dessa bolsa. É uma bolsa que tá até um pouco acabadinha, porque eu uso muito. Ela é a prova d'água, ela é muito resistente, ela tem um material que não rasga, e eu sempre viajo com essa bolsa. Por quê? Olha só que bolsa top. Você tem vários bolsos aqui, então tem um bolso aqui, tem bolso aqui, tem bolso aqui, e aqui na primeira parte dessa bolsa, olha só, você abre aqui, e aqui, olha só, você já tem toda uma proteção pra você colocar suas coisas, várias abas, tem um lugar ali pra você colocar sua power bank. Quando você abre essa outra parte do meio aqui da bolsa, olha só como ela abre. Ela abre dessa forma aqui. Aqui você consegue colocar roupas sujas, aqui você pode colocar roupa molhada, que faz com que a roupa respire e ao mesmo tempo não molhe o resto da sua bolsa. E aí, quando você quiser, no último bolso aqui, você abre, e olha só, você ainda tem aqui o lugar pra você colocar o seu notebook todo aveludado. Eu paguei em torno de R$230 nessa bolsa, cara, e ela é fantástica. Você pode tanto levar ela nas costas, então eu vou até fechar ela aqui pra vocês verem. Então, olha só, eu posso tanto levar essa bolsa aqui nas minhas costas, coloquei aqui. Pronto, tô levando. Ela tá cheia de acessórios, cheia de coisinha que eu coloquei nela, mas ó, tá aqui nas minhas costas, top demais, mas se eu quiser, eu também posso pegar e levar ela dessa forma aqui, olha, porque ela tem aqui um apoiozinho pra eu levar ela dessa forma. É uma bolsa fantástica. Essa aqui é de 36 litros, que é a que eu recomendo. Existe uma versão maior dela, acho que de 44 litros. Aí eu já não recomendo, que daí é muito grande. Essa aqui é o tamanho perfeito pra você levar o seu notebook e tudo isso que eu falei aqui pra vocês. Mas é isso aí. Basicamente, esses são os acessórios essenciais que eu levo junto com o meu notebook que eu acho que você precisa levar. Fica o destaque aqui, principalmente, pro fone da KZ, que eu não vivo sem isso aqui. Isso aqui é muito bom. E também pro suporte de notebook, cara. Os dois eu comprei no Mercado Livre e são super baratos. O suporte em torno de R$30 e o fone em torno de R$80. O link de tudo que eu falei vai estar aqui na descrição e comenta aqui pra eu saber qual desses acessórios que você mais usa, qual que é o notebook que você mais usa. Se você curtiu esse tipo de vídeo, saiba que dá trabalho de fazer. Então, a única coisa que eu te peço, deixa um like que me ajuda demais. Links pra vocês comprarem tudo vai estar aqui na descrição. Tamo junto, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.